Uma paixão tão intensa que move esse povo Não há quem resista, é um amor tão gostoso Coração chora de alegria no toque da canção Sou fiel à harmonia, torcendo de coração Opa, essa palma vem tocar com a gente Esse samba já vai começar Liga a firena, filha a viola Que tudo aqui vai brilhar A gente já começa aqui com uma mensagem de paz Porque o menino tá sentado e eu continuo no tamanho dele O harmonia, futebol clube é na geral, é na geral Vai, vai E o povo vibrou É na geral, é na geral, é na geral, é na geral Se joga, se joga, se joga Estamos aqui celebrando já esse anúncio dos 15 anos da melhor segunda-feira do mundo Passou de uma forma impressionante Passou a ponto da gente se questionar, são 15 anos mesmo E eu me questionei Foi, teve que, o pessoal teve que me mandar provas Faz 15 anos mesmo, porque 10, aí vai, aí vai, aí vai Mas são 15 anos, tá debutando a melhor segunda E a gente tá muito feliz, assim, em poder ter chegado até aqui, né? Com certeza Tem que ter uma história bonita pra o povo de Salvador, pro verão da Bahia Criou uma grife que você conseguiu levar pro Brasil todo Aí você sabe, né? Quando a menina faz 15 anos, meu irmão, você tem que fazer uma festa de arromba E que festa de arromba Como vocês podem ver, dá uma olhadinha, Tiago Nós estamos aqui no estádio de Pituaçu, né? Na tribuna de honra, onde tá rolando a coletiva de imprensa pra divulgar essa novidade Né? A melhor segunda-feira do mundo será aqui Seis segundas-feiras que a gente vai ter que se deliciar Nesse aniversário maravilhoso de 15 anos da melhor segunda Nós estamos muito felizes, tinha que ser um lugar especial É óbvio que o Etch é o nosso cantinho, assim, do coração Mas tem tudo a ver, né? Poder fazer esse ano aqui, por ser uma comemoração especial E a gente tá com uma expectativa gigante, viu? Vamos lançar, agora dia 4 de novembro Um projeto chamado O Algo Duplo O nome do projeto é O Ontem e Hoje O Ontem faz menção ao Algo Mundo das Antigas E nós temos o repertório do ontem Todo das Antigas E nós temos o repertório do hoje Todo inédito Gravamos duas músicas já E na verdade Finalizamos duas músicas Estamos em processo de finalização de mais Finalizamos quatro, desculpe, né? Finalizamos quatro Duas das antigas e duas Inéditas Eu tava olhando, vocês estão acompanhando também as imagens De como, né? A possibilidade de como vai ser a estrutura Da melhor segunda-feira do mundo E continua 360, né? Vai, continua 360 esse ano O estudo que foi feito Nos levou a escolher De que ele continuasse 360 esse ano Por comodidade mesmo E a gente queria Na verdade ia ser uma briga danada, Léo Porque depois do 360 ano passado A gente terminou a temporada falando Ano passado? Não, esse ano, né? Nós terminamos a temporada falando assim Não, a gente vai ter que repetir o 360 Porque foi muito bom Aquele clima ali Mais intimista mesmo Bem pertinho da galera Foi uma coisa muito boa O povo também adorou E eu disse A gente não pode Beleza, é comemoração Dos 15 anos da melhor segunda A gente vai pra outro lugar Mas vai ter que ser 360 Retrospectiva aqui rápida Melhor segunda-feira do mundo Começa no Rock in Rio Começou no Rock in Rio A melhor segunda começou no Rock in Rio Antes disso a gente fazia ensaios Mas era aos domingos Mas o projeto começou no Rock in Rio O projeto começou no Rock in Rio A segunda-feira Eu lembro que nós sentamos Eu e os meninos Aí tem aquela história Que muita gente já conhece Que a gente não queria entrar No dia dos outros Poxa, não Terça Quinta do Araqueta O domingo da Tibalada A Margarete fazia terça na época E sobrou pra gente E a nossa agenda De fim de semana Não podia também ficar É o que tinha pra vocês também, né? Pra provar Sobrou a segunda Olhamos um pra cara do outro Um falou Mas eu acredito, velho Agora encarar Se o nosso povo gosta da gente mesmo Se o nosso fã A gente não usava essa expressão Torcedor Mas se o nosso fã É de rocha mesmo Ele vai atrás da gente Qualquer dia E a gente Acredite A primeira segunda Não se chamava A melhor segunda-feira do mundo Foi depois Mas a primeira temporada De segunda-feira Entre a gente Não divulgamos isso Mas a gente chamava Segunda do queixo duro Porque pra ir Tinha que ter muito queixo E o povo, meu irmão Provou que tem muito queixo Então pronto, minha gente A gente tá confirmado O maior fenômeno Do verão baiano Confirmadíssimo aí A partir do dia 9 de janeiro Seis edições Aqui no estádio de Pituaçu E convida a sua torcida aí Alô, torcida São 15 anos Não tem jeito, velho Todo mundo tem que tá aqui Todo mundo que faz parte dessa história Tem que vir Mas tem que vir com força Se preparem, hein? Porque a gente tá preparando Um monte de coisa maravilhosa E eu quero a nossa torcida Toda com a gente Eu quero a Bahia Toda com a gente O Brasil Que a gente estiver assistindo o PIDA O mundo inteiro Que estiver assistindo o PIDA Através da internet Enfim A gente quer vocês aqui com a gente Pra gente marcar mais um verão Marcar mais uma temporada E esse ano é especial 15 anos A gente não deixa de ir no 15 anos De forma alguma De forma alguma Então Vem pra cá A torcida entra em campo O grito de guerra Agora aqui no estádio O grito de guerra no estádio Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Harmonia Vai ser bom demais No PIDA é diferente, minha gente No PIDA é mais gostoso Se liga no PIDA